E aí Na frente no placar de abates e também no placar de ouro Mas o ouro continua pareado, a Yael foi pra cima do Mylon e ele vem com tudo Olha a lentidão, a resposta é pra enraizar, conseguiu segurar, agora o Mylon pode ser eliminado Boa, prisão aquática, o Yael é eliminado, o Duda do Mel e todo mundo consegue voltar muito bem O Mylon cai na sequência, é um abate pra cada lado, top por top O Titã acaba sendo eliminado, o Kami consegue um bom abaixo, tem que ser isolado agora A perseguição pode continuar, o dano é cabuloso pra cima do Yael A ilha faz uma grande chamada, é bem provável que a prenda não chegue a tempo E tá aí amigos, o barão é executado pela ilha Chega agora o Mylon, tem pouco mais de tempo, o Titã vai ser eliminado Foi jogado pra cima, vai cair, o Mylon garante o primeiro, foi jogado pra longe O Vest tá por ali tentando segurar, o Kami já garante mais um abate em cima do Tantan E o Vest, amigo, também vai cair, diga tchau, Double Kill para o Mylon Voltar pelo lado, o Mylon pode flanquear caso a ilha se estenda demais Vem disparo, vem disparo, vem eliminação, o Lupa é o primeiro que cai Vão voltar pra cima do Vest, a Pain inteira chegando, é Kiu por Kiu Perdeu o meio, enquanto a equipe da Pain perdeu somente o suporte O Mylon vem chegando, a devolução vai ser dada pra cima do Tantan Ele não tem flash, não tem como escapar, vai cair no mesmo lugar Vai cair pra ser abatido, ganha um pouco mais de tempo pra sua equipe Mas é eliminado Vai, a vida do dragão tá e cai muito rápido, é difícil eles chegarem Vão tentar essa entrada, o Riep pegou dois dragões, mas o Túlio garante agora o dele O Oiel fica isolado mais uma vez e vai ficar pra ser abatido A equipe da Pain vai garantir a primeira, o Matucado já garante a dele O Riep tá completamente isolado, será que tem Dumbo, será que tem perseguição? Vai conseguindo sair, é uma boa onda, Sônica, Aizamang e o Túlio Mendes Deixou o Túlio, deixava o Dumbbo, usou o ult pra matar o Riep Olha só a chamada da ilha de novo pro Barão, só que dessa vez a Pain vai chegar a tempo Ao que parece eles conseguem chegar, não sei, vamos ver Vai tentar fazer a entrada do Túlio, tá lá O Túlio pra tentar o roubo, já tem a eliminação pra cima do Titã Foi esperando e o Barão fica nas mãos do Túlio Ele consegue o roubo, a Pain já garante três eliminações Dumbbo, kill para o Kami, eliminação tripla e roubo de Barão pra Pain Games Fazer os outros itens, primeiro ele foi direto pra cimitar O Aiel recebe o engage, o Milon também tá por ali Nossa, o dano no Kami é cabuloso, mas não vai ficar de fundo com o abate Agora sim o Kami continua lendário, é mais uma eliminação Já força o flash, perseguição pra cima do Riep Jogou pra cima também o Titã, mas não mais antifluxo Entrou a Isamanga, vai tentando sair No meio o flash é fechado por três jogadores É mais uma eliminação pro Kami E é mais uma eliminação pro Matsukasi Sobrou somente o Riep Sobrou só o Riep E não vai sobrar mais nada da Ilha da Macacada Faltou basicamente um minuto pra todos eles nascerem A torre tá na alça de mira da Pain Tá aí então a Pain vim pra fechar o jogo Pra garantir a primeira vitória na série As duas torres de Nexus já foram embora E o Nexus é evaporado A Pain garante um a zero A do Vest Pois é, ele já tinha gasto no seu flash Realmente isso tava claro, Aiel Só você não viu Conseguiu ver a jogada que tava clara Agora tem o Ingate em cima do VF Olha o Túlio garante a eliminação O Lúbiga fica com a Bat Vai cair também, essa torre vai ser eliminado Conseguiu sair Olha o time 20 do Kami Sensacional Acerta onda Sônica O Mailon tá por lá também Já tem Mega Nar pra ele Mas ele perdeu a vida muito rapidamente O Titã pode ser eliminado A flecha passou em branco Tenta onda Sônica mais uma vez O Mailon pode cair Mega Nar Na hora Consegue o Double Que o Kami O Vest O perseguido O Lumina segurando Segurando Tá lá a perseguição Eles não param Não tem por que parar O Jani tem mais uma eliminação Pra cima do Rieves Sobrou somente o Vest Esse vai sair A qualquer momento E tá lá Esse Dá bem Gaming Pra cima Da Ilha Provando do gosto De uma equipe poderosíssima Do Cmelon A Ilha foi imponente No circuito desafiante Conseguiu Segurar bastante Disso Olha só Agora o Aiel De novo sendo eliminado O Kami fica com esse abate Dessa vez Não tá dando certo Pro Aiel Não tá conseguindo Nossa O Vest Agora é pego De cara Pela flecha Tem Túlio Tem mais uma vez Ultimate dele O Matsukaz acaba Garantindo a eliminação Mais uma vez Que isso Apeita na base Enquanto isso Apeita na base Apeita na Que roleplay Amigo Tá aí Apeita na base Tudo ele vai segurando E o jogo vai acabar Desse jeito O Kami consegue isolar O Titã Causa bastante dano Garante a eliminação Enquanto isso Caiu também Por ali o Vest As torres do Nexus Já foram pro chão O Nexus Está exposto E a Pay Game Vence a série melhor de dois Apeita na base Apeita na base Apeita na base Apeita na base